DJ MG, MC João, MCW7, interior tem voz Sou sim, moleque favelado, já fui do lado errado Roubava até sorrindo, mas o tempo se passou Jesus Cristo abençoou e hoje eu tô evoluindo Sou sim, moleque favelado, já fui do lado errado Roubava até sorrindo, mas o tempo se passou Jesus Cristo abençoou e hoje eu tô evoluindo Lembra de quando eu era pivete, olêsim de mobilete Assombrando a quebrada, fazia estilingue caseiro Estourava os isqueiros fingindo que era granada Mas hoje o tempo se passou, Jesus Cristo abençoou A mobila virou hornete, barro no puto falador Mal de mim sempre falou que eu cometi o 5-7 As patricinha que de mim se desfazia Hoje quer fechar com nós pensando que eu esqueci dela O bailão rebola em pines, frega o rabo na quadrilha Eu mostro o dedo pra ela Só porque tô no progresso, na rede sou o sucesso A humildade prevalece Mesmo que eu tô no auge, chamando a atenção das partes Dos parceiros nós nunca esquece Minha vida um dia foi ruim, mas hoje eu tô aqui expressando no microfone Zé, pô, vim falar de mim, fala alto que eu não ouvi Se tu é sujeito homem Sou sim, moleque favelado, já fui do lado errado O babá até sorrindo Mas o tempo se passou, Jesus Cristo abençoou E hoje eu tô evoluindo Sou sim, moleque favelado, já fui do lado errado O babá até sorrindo Mas o tempo se passou, Jesus Cristo abençoou E hoje eu tô evoluindo Pra quem desacreditava, dizia que eu era nada Hoje bate a cara na porta Porque em nós tá diferente psicologicamente Pensando de outras formas Sei que muitos não aceitam Já parceiro pega receita, foda-se sua opinião Se acha que eu tô ligando Usou as suas ideias pra fazer pano de chão Sou sim, moleque favelado, já fui do lado errado O babá até sorrindo Mas o tempo se passou, Jesus Cristo abençoou E hoje eu tô evoluindo Sou sim, moleque favelado, já fui do lado errado O babá até sorrindo Mas o tempo se passou, Jesus Cristo abençoou E hoje eu tô evoluindo 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 E hoje eu tô evoluindo